Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tamo aqui pra mais um vídeo de Rainbow Six E vamo que vamo, mano Oregon Vamo Vamo do que? Vamo do que? Vamo ver como o time joga Jogar mais defensivo, então Não, defensivo eu não vou jogar Eu só vou Dar um Um coletinho pra eles Nesse mapa É falar igual eu uso Eu odeio esse mapa Ah, mano Tem uma malotagem aqui Que é filha da mãe, mano Vamo pegar aqui, gente Pega os seus looks aqui Porque vai dar é merda Eu vou reforçar aqui Mas eu vou ficar num ponto Que dê pra pegar os caras Quando eu ia ali Vamos ver uma coisa Vê ali Cinco segundos e contando Já pode parar de escampar com as granadas O drone inimigo localizou o container biológico Pegam isso, cabrone Recarregar Dispositivo preparado Observar a entrada Caminho para seguir Preciso de cobertura Recarregando Mude, na sua esquerda Tem um Blitz Ainda resta um agente inimigo vivo Aê Eu não sei quem estourou isso aqui Foi o Twitch, será? É, então Aquele lugarzinho ali Tem dois pontos Pra você pegar Então é complicado, né? Mais uma vez Fiz nada na partida Apenas auxiliando a turma O TGH, né? Não tem mais, vai Você precisa achar o container biológico Bom trabalho O container biológico Para a área Lá em cima Mesmo local? Mas essa Valkyrie é muito ruim de mira Mas o Pulse não Prossiga até o container biológico E protejam Reforma Ah tá, é o time adversário Precisava entrar Eu acho que vou entrar com a Twitch Acionando o drone Eu vou entrar O que é Não tem mais Muito bem Foi resplotado Não take Música Que coisa Música 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 Ae Acho que ele ficou distraído com o buraco E já era Nossa O que é isso, mano? Como você não viu nada? Corre, Berg Corre, Berg O de Valkyria Montar barricadas na sala Para proteger o container biológico Vou focar aqui Vamos reforçar aqui em cima Isso foi protegido Conteiro biológico Não ir Eu cuido na porta Dispositivo preparado Observar a entrada Dez segundos e contando Ideal para uma emboscada Cinco e contando Os inimigos localizaram O atendimento biológico Figa da puta Caraca, mano Desculpe Desculpa, gente Não deu tempo Eu não devia ter fechado a porta Ela viu fechando Aí tem câmera Ó, eles não estão vendo a câmera Tem mais uma minha? Não Brits, aqui em cima O Cap, abaixo Abaixo, abaixo você Abaixo de você Embaixo de você Que tem o Cap Brits, a sua direita Foi o Brits Agora é só o Jacal Aê Boa Esse Jacal que me levou Que mancado que eu dei Eu não deveria ter reforçado É porque ali é ponto de spawn Então é pouco Eu deveria ter só Colocado, jogado a cama E ter abaixado ali Mancado Você tenta aprender alguma coisa Você se fode Então é isso aí, gente Se gostou Deixa aquele like É nóis Até o próximo vídeo Fui Fui